Uma coisa que eu achei bem curiosa, que o professor disse, tira essa camisa de time agora. E a gente tem essa cultura no Rio Grande do Sul que aos poucos parece que tá caindo. Aos poucos os jornalistas estão revelando seus times e seguem sendo profissionais. Pra mim, não muda nada. Inclusive, acho mais honesto muitas vezes com a audiência assumir, ó, torço pra tal time do que pagar de isento. Mas como tu vê essa cultura, e é o que eu falo da imprensa gaúcha, de jornalista não poder assumir seu time? Tu acha que é algo mais enraizado aqui pra nós, pro Rio Grande do Sul? Ou é algo no jornalismo no geral? E tu acha que isso afeta o cara assumir o time? Tu acha que pode afetar na imagem que ele passa pro público, no seu profissionalismo? Como é que tu vê esse cenário? Vamos lá, Lennon, que esse papo é longo. Já pensei muito pra ele, mais recentemente, mais ainda na minha vida, porque eu resolvi mudar isso na minha carreira. Eu acho que tem várias nuances que a gente tem que analisar. Vamos começar pro Parts, é a tua pergunta. Isso é só aqui, tá? Eu vou dar um exemplo, eu fiz um curso de... Eu fiz uma extensão que era ministrada na época pela Fox Sports, e eu lembro que a aula inaugural lá no Rio de Janeiro era com o PVC, Paulo Vinícius Coelho, que hoje tá no Sport TV. E aí ele começa a aula, cara, no Rio de Janeiro, uma aula só com jornalistas, né? Era um curso de extensão em jornalismo e comunicação de rádio e televisão. E ele começa a aula dizendo o seguinte, levanta a mão quem torce pro Flamengo. Metade da sala levantou a mão. Levanta a mão agora quem torce pro Vasco. Um terço da sala levantou a mão. Levanta a mão quem torce pro Fluminense. Um pouquinho menos levantou a mão. Aí ele falou, ah, o Botafogo eu não vou perguntar porque ninguém torce pro Botafogo. Aí fez a piadinha ali, todo mundo riu. Dois, três botafoguenses levantaram a mão, deram risada, brincaram juntos. E, cara, eu tava lá no fundo e aí, como eu era o único que não era carioca, assim, na época eu viajei pra fazer esse curso, eu já tava um pouquinho isolado, assim, tinha vários que se conheciam, de várias turmas lá das faculdades. E ele perguntou, tu aí no canto, tu não levantou a mão em nenhum time, por quê? Aí eu falei, ah, porque tu não falou o meu time. E se tu falar, eu também não vou levantar a mão. Aí ele deu uma gargalhada e falou, então tu é gaúcho. E aí eu ri e falei, exatamente. E ele falou, e não tem que falar mesmo. E aí, cara, eu paro esse momento, porque eu gosto muito da tua análise de isso tá mudando um pouco e aos poucos os jornalistas vão começar a revelar o seu time. E aí eu discordo de ti. Eu não acho que isso tá mudando, porque quem é que tá mudando? Quem tá mudando é porque tá criando outros meios de se comunicar. Todo mundo fala, ah, mas o Baldasso, sim, mas o Baldasso não tá num veículo tradicional hoje, digamos assim, ah, ele tá no Donos da Bola. Mas ele é o comentarista colorado. Ele não depende financeiramente daquilo, digamos assim. Exatamente. Ah, mas o Bagé tá num veículo tradicional. Sim, mas ele tem uma posição de destaque pra falar apenas do time dele, entre aspas. E todos os outros comunicadores, sejam eles gremistas e colorados, como é o teu caso, Lennon, eles estão em novos meios de comunicação, criando uma nova audiência e, claro, tirando um pouco da audiência tradicional, mas principalmente um novo jeito de se comunicar. Isso é muito legal. E hoje eu também penso nisso e em produzir conteúdo nesse sentido, que é um novo jeito de se comunicar. Porém, Lennon, eu fui por nove anos produtor e repórter esportivo da Rádio Gaúcha. É impossível, num período, olha, eu vou chutar baixo, tá? Dos próximos dez anos, o repórter do dia a dia do estádio assumiu o seu time e cobriu o outro. É impossível. Por que ninguém tá preparado? E eu falo ninguém e eu incluo nós jornalistas. Acho que o jornalista não tá preparado, eu acho que o torcedor não tá preparado, eu acho que o dirigente não tá preparado, eu acho que o jogador não tá preparado, eu acho que o treinador não tá preparado. Ninguém do meio tá preparado pra um cara assumidamente colorado ir lá e, depois de uma derrota do Grêmio, perguntar pra um jogador gremista, e aí, o que foi que vocês erraram hoje? Aí ele falou, ah, como assim vocês, ah, tu tá falando isso porque tu tá fazendo essa pergunta por causa... Cara, a gente já tem jornalistas que são questionados pelo seu trabalho por treinadores, jogadores e dirigentes que não são assumidos. Ah, tu tá com a camiseta azulzinha por baixo. Ah, tu tá falando isso porque eu conheço o teu passado. E assim, historicamente, cara, eu acho de verdade, aí todo mundo dá sempre o mesmo exemplo. Ah, mas o Guerrinha, cara, o Guerrinha não vai fazer, digamos assim, o Tete é Tete na hora da crise há pelo menos 15, 20 anos. Faz 15, 20 anos que o Guerrinha tá lá na cabine, que é o caso hoje do Bagé, que é o caso hoje do Baldasso, que é o caso hoje... era o caso ali do Dagarb, quando fazia o Dagarb era repórter de torcida, assim como é o Lelê, também lá na Rádio Gaúcho, no Bola nas Costas. E aí tu dificilmente tem o dia-a-dia com o jogador. A gente acabou de ver na última semana o nosso colega, o Lucas Collar, ser cobrado pelo Edenilson, por ele mesmo. Tu imagina se o Lucas Collar fosse gremista? O que o Edenilson não faria com o Lucas Collar? E aí a gente não vem ao caso do que o Collar falou, deixou de falar, mas aquela atitude ali, ela tá errada, independente do que o Collar tenha dito. Então, Lennon, eu acho de verdade que a gente não tá mudando, tá? Eu acho que a gente tá criando... Por que eu assumi o meu time? Porque faz um ano que eu deixei a Rádio Gaúcho, eu tô completando um ano agora, trabalhando na Atlântida, no Bola nas Costas, no Pretinho Básico, com entretenimento, e eu decidi pra minha carreira que eu não quero voltar a fazer o que eu fazia. Então, se eu não quero voltar a fazer o que eu fazia, não fazia mais sentido eu esconder o meu time, ocultar? Ah, esconder não, eu não digo porque, eu confesso que eu tô até tentando recuperar o meu coloradismo, eu não era um cara que tinha isso guardado dentro de mim, que quando eu soltei eu explodi e saí falando, até brinquei contigo, pô, não me dei conta, botei o meu casaco aqui, vim de casaco azul na live pra falar do Inter. Eu tô me acostumando, sabe? Esses dias alguém falou, ah, vamos no jogo, eu falei, não tenho camiseta pra ir no jogo, minha camiseta tá limpa, eu tenho uma camiseta do Inter, que foi a que eu comprei quando eu me assumi e eu não tenho outra, então eu preciso comprar outra camiseta do Inter. Então, tudo isso que eu tô te falando, Lennon, eu acho que o nosso meio e o nosso mercado tá mudando, mas eu acho que o nosso perfil de profissional ainda vai demorar pra mudar. Porém, no mundo ideal do Rafael, eu concordo contigo, eu acho que isso não faz nenhuma diferença. Por nove anos eu trabalhei com isso no dia a dia, ligando pra empresário, pra dirigente, pra treinador, pra jogador, apurando notícia todos os dias. E o meu time, cara, é a última coisa que passa na minha cabeça. A primeira coisa que passa na minha cabeça é, cara, eu preciso acertar. Eu tô na gaúcha. Se eu errar na gaúcha, vai dar um problema. E cara, se eu errar, tá todo mundo me olhando, porque eu tô na maior rádio que faz futebol do Brasil. A gaúcha é essa rádio, ela é a rádio que melhor e faz pra mais pessoas futebol no Brasil. As outras, elas têm uma audiência mais dividida, seja Rio, São Paulo, por mais que tenham mais população, elas têm percentualmente menos audiência do que tem a gaúcha que ela faz de audiência massiva hoje. Então eu não podia errar, cara. Então a minha preocupação era com o certo. E o nível de profissionalismo que a gente tem hoje, por mais que a gente critique, por que eu acho que a gente gaúcha também critica tanto jornalista? Porque a gente tá muito mal acostumado, cara. Os nossos jornalistas, historicamente, são muito bons, velho. Então quando vem um cara que dá uma escorregada, que tem um erro ou qualquer coisa, a gente não tá acostumado com isso. Lá pra cima, cara, é tudo muito pior, cara. Ouvir rádio é terrível fora do Rio Grande do Sul, é terrível. Acompanhar a imprensa de dia a dia, a gente tem muito menos detalhe, a gente tem muito menos conhecimento fora daqui, então a gente é muito mal acostumado com o jornalismo que nos é apresentado e não é porque a gente tem que botar a régua lá embaixo, pelo contrário, a nossa régua é lá em cima. Então é por isso que eu acho muito legal que jornalistas criem seus próprios canais no YouTube, criem seus próprios canais, como é, por exemplo, Vozes do Gigante, que é um canal que tá surgindo totalmente em rede social pra comunicar com o sujeito e eles têm um profissionalismo muito diferente, como é o caso da Rádio Inferno, da Rádio Pachola, são coisas que não existiam antes. Quando eu fiz a acurada, existia a rádio web, mas não com a potência de um YouTube hoje, com a potência de um Spotify hoje, que consegue massificar esses veículos identificados. E eu acho que logo em seguida a gente vai ter cada vez mais canais assim, mas eu ainda duvido que a gente consiga bater a mídia tradicional nos próximos dez, e eu tô chutando baixo, tá, que é pra não errar, dez anos, porque é muito complicado. A massa, o veículo de massa ainda é a televisão, ainda é o rádio, acho que o jornal sim perdeu espaço, só que o jornal tá perdendo espaço lá desde 2012. Ah, quando eu fiz faculdade, 2009, a gente dizia, ah, o jornal vai acabar. Nós estamos em 2022 e ainda não tá acabando, tá respirando por aparelhos, mas ainda não tá acabando, ainda não acabou. Então, Lennon, o resumo da nossa história, eu acho que a gente não pode assumir porque nós, como sociedade, não estamos preparados pra lidar com o rival cobrindo o nosso time. É muito fácil o colar colorado trabalhar no Inter, o apachola da galera ali, gremista, trabalhar no Grêmio. Mas quando é o contrário, eu duvido muito que a gente consiga, e aí eu posso chutar mais alto, próximos 30 anos. A gente viveu recentemente um, dois casos de jornalistas que são assumidos aí por um problema de escala, teriam que cobrir o outro. Pra mim, eu não vejo nenhuma diferença, o meu time nunca fez nenhuma diferença no dia a dia do meu trabalho, né? As pessoas acham que tem uma reunião da família Sirotsky, que é gremista, todos os dias de manhã com o pessoal da RBS, porque eles são os donos do Sistema Azul. E aí os jornalistas, que são todos colorados, eles tentam fazer o contra-ataque com a IVE ali, com a imprensa vermelha. Todos os jornalistas se reúnem pra ver como devolver esse Sistema Azul da família Sirotsky, pra gente devolver e fazer as manchetes do Inter e ferrar o Grêmio. E, cara, cara, não é, cara. Ali tu errou, tu vai tomar a chamada, errou a segunda vez, tu tá fora, cara. Não ganha chance assim, desse jeito, num veículo de massa como era o que eu trabalhava. Então, eu acho muito legal esse movimento como um movimento novo pra mídias novas e jeitos novos de se trabalhar. Como a gente tava citando, o Lele e o Bagé, que hoje estão nos meios tradicionais e são jornalistas identificados dentro das jornadas da Rádio Gaúcha. Eles criaram um novo cargo, mas os antigos cargos ainda existem todos dentro da jornada e eles criaram um novo jeito de se comunicar, o que eu acho muito legal. Eu acho que o torcedor merece também voz e um jornalista identificado consegue trabalhar de um jeito diferente do jornalista não identificado. Mas eu acho que eles são complementares. Eu acho que a gente vai ter por muito tempo a mídia não identificada e a mídia identificada. E quanto mais lugares pra se trabalhar, quanto mais lugares pra se produzir conteúdo, melhor, pelo menos na minha opinião. E agora? Obrigado.